Goiás O livro sertão sem fim Mandou para mim recordação Em seus personagens eu vi os goianos Que há quase dez anos não posso mais ver A grande saudade bateu em meu peito Não tive outro jeito se não escrever Humilde mensagem à terra querida Que nunca na vida Irei esquecer Goiás encantado dos meus vinte anos De sonhos e planos que longe deixei Recordo saudoso, fieis amizade Daquelas cidades por onde passei Será que em Goiânia reside ainda A moça mais linda que tanto amei Quisera expressar-me com todo carinho Mas neste disquinho não pôde caber É apenas a mostra da mágoa sentida Que faz nesta vida a gente sofrer Goiás eu espero que a deusa da sorte Não mande minha morte sem antes te ver Quando me lembro a doce poesia No lago das rosas da minha campinas Das noites formosas de certos carinhos Que foram só meus Tempos felizes que os anos levaram Deixando a saudade dos dias sublimes De felicidades que foram por certo Presente de Deus Deixando-me quando o vem Em goãnual as notificações de que foi vencer Deixando-me quando o velho Perachment de Adem Laughter E que eu istiyorum Obrigado.